A audiência pública de hoje pela manhã na Assembleia Legislativa foi para tratar da exploração do gás de xisto, altamente prejudicial segundo especialistas ao meio ambiente e que já haviam lançado licitações em outros estados para a exploração. No Piauí existe a possibilidade da existência do gás de xisto na região de Florian. O gás de xisto é explorado em grandes profundidades e sua exploração é feito sujeito a fraturas hidráulicas, que prejudicam o meio ambiente. O gás de xisto é um gás novo, não há ainda uma tecnologia própria para a sua exploração. Pelo que nós percebemos aqui da fala dos especialistas, nós não temos uma produção tão importante. E também a utilização do gás, o gás que nós temos por explorar, o gás comum, esse que nós já conhecemos, daria para nos suprir até 2021. O Ministério Público Federal está solicitando que a justiça impeça as licitações que já estão em andamento, como destacou o Procurador Federal Antônio Marcos Martins. Há um risco de haver uma exploração que tenha uma potencialidade de causar poluição a todos os corpos de água envolvidos na área, aquíferos, rios, lagos e tudo. Então, a preocupação do Ministério Público Federal é que isso não se concretize, porque o método de exploração não é seguro ainda. Especialista no assunto, o doutor e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Fernando Scheibe, garante que o gás de xisto prejudica a natureza, apesar de já ser explorado como alternativa energética em outros países. A utilidade dele é semelhante, mas já existe toda uma tecnologia que permite a exploração desse gás sem a utilização de tanta água e com muito menos prejuízo ao meio ambiente. Então, é uma possibilidade essa de exploração do gás convencional, a gente não está discutindo isso, digamos, nesse momento. Então, vamos lá.